Música Tá, espera que eu tô indo aí Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop No Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 E se eu não falei Águia Automecânica 4x4 É porque eu me esqueci novamente Eu acho que vou falar assim Águia Mecânica 4x4, o que vocês acham? Três letras, acho que fica melhor a sonoridade Que é mais fácil de lembrar, entendeu? Vocês gostam do apresentador? Olha quem acabou de chegar aqui O apresentador Fala aí Saudações Aqui é o MIG da Águia Mecânica 4x4 Fala pra eles aí Saudações Que é o MIG da Águia Automecânica 4x4 Do seu canal BDA preferido Do seu canal BDA preferido E aí moçada, vamos fazer o seguinte Vamos gravar um vídeo passando o dia na Águia Então vamos lá Tem três serviços aqui Dá até uma meia dúzia de serviço Eu falei, ah, vou gravar um por um Fazer um Aproveitar hoje E fazer um passando o dia na Águia Show! Então vamos Começando Em Dimas Hilux Começando com a Hilux Incrivelmente preta Sombriamente preta Olha só Caminete 2020 Certo moçada? Ou guerreiros Você prefere Fica ali Você prefere Picapeiros ou guerreiros do BDA? Guerreiros do BDA Então pronto O apresentador prefere guerreiros do BDA Votação iniciada, hein? Picapeiros ou guerreiros? Então guerreiros do BDA Seguinte Caminete 2020 Com 108 mil quilômetros rodados É isso mesmo Caminete tem um ano de uso E tem 100 mil quilômetros Tá na garantia por tempo Verdade Olha o apresentador Ó, o couro preto Banco preto Certo? Tá na garantia por tempo Mas o cliente falou assim Cara, eu não vou mais fazer na concessionária não Vou fazer aqui agora Já tá com 100 mil Não precisa mais da garantia Beleza Trouxe aqui Já fizemos a primeira revisão light hoje dela Hoje foi só uma light Então estamos organizando pra fazer a própria glória do câmbio Filtro pressurizado do combustível E filtro da turbina Deixa eu fechar a porta aí, apresentador Muito bem Certo? Essa aqui é aquela frente que eu acho mais linda Dessa geração aqui, ó Olha só Essa geração Perfeita Olha o apresentador mostrando o símbolo da Toyota Vai lá e fala pro China assim, ó Vai lá e fala pro China Lá no... Ele tá fazendo barulho Fala assim China, vídeo China, vídeo Vai lá e fala pro China, vídeo É frest neg Fala frest neg, vídeo Fala frest neg, vídeo Vídeo Aí, moçada Interessante Vamos lá E aí Vocês sabem, né O cliente sempre gosta de fazer uns desafios conosco Ele falou Primeiro desafio que eu vou fazer aqui agora O step não tá baixando O step não está baixando Muito bem Olha o step baixado aí É A guiauto mecânica 4x4 A gente garra na orelha Olha o step baixado aí em cima da caminhonete O que que aconteceu? Olha lá Esse é o apresentador Olha o que que aconteceu Na máquina de step da Hilux Eu já mostrei em reviews Que essa aqui é a máquina do step, certo? Ó, esse aqui é o chassis Da Hilux Iceberg Tá? Mas ele serve de ilustração Deixa eu... Só mandar um pouquinho Aí Vem aqui assim, ó O modelo continua o mesmo até hoje A máquina de step é presa aqui nesses parafusos aqui E nesse buraco aqui, ó Entra o varão Que você Macaqueia aqui Que você dá para fazer a manivela aqui Para subir e descer a máquina de step, certo? Muito bem Opa Engaixou no cabo do microfone? Fala pessoal Engaixei no cabo do microfone Engaixei no cabo do microfone Muito bem Aqui Aqui guerreiros Guerreiros do BDA Esse encaixe aqui agora Não é mais aquele Aquele gancho Igual Da Hilux antiga Dos modelo de garboso Olha o que que é que nós temos aqui agora Olha aí Olha só Um segredo Isso mesmo Olha aí Um segredo Para tirar o step da Hilux É um segredo E cada camionete Esse segredo é como uma digital Cada camionete tem o seu Certo? Aí você encaixa ele lá Olha lá Olha o segredo lá Aí você vai e encaixa Ó Encaixa E tira Mas o que que tá acontecendo Moçada? Tá patinando aqui ó Tá rodando Borracheira apertou demais E depois na hora de tirar Ficou patinando Aí a gente usou Toda a nossa técnica MacGyver Tiramos fora E pedimos Aí você tem que ir na concessionária E pedir Essa porquinha aqui E esse encaixa aqui Esse reparinho aqui Do segredo ó R$ 450 Você viu? A gente tirou fora aqui E vai trocar Só que não tem Vai pedir 15 dias Vai ficar dando comida Em cima Até que chegue Pra nós trocar Esse reparinho aqui ó Beleza? Então a máquina Esteve Fica presa aqui ó Fica aqui Fica presa aqui Entra o ferro aqui Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês aqui ó Ó Desse jeitinho ó Até hoje É desse jeito Até hoje Só que nesse caso aqui O projeto foi atualizado agora Com um segredo Pra que não é tão segredo? Porque com um segredo Fica mais difícil roubar o step Certo? E o step Não sei se vocês perceberam ali O step da Hilux 2020 É roda de magnésio É isso aí Beleza? Então vocês vejam aí Essa roda aqui Tirando Deixamos por cima aqui agora Hilux 2020 Etiqueta na águia 108 mil Certo? Próximas trocas 118 Hilux cinza Show de bola Fazendo uma revisão Fazendo uma revisão brutal Certo? Isso aqui agora Por enquanto Está em orçamento Fazendo revisão brutal Nela O apresentador está aqui E olha esse motor aqui Que interessante Olha esse aqui 1 2 3 Motor 3 cilindros 3 3 cilindros Hyundai Kia Que carro que é esse aqui? 1.0 Que carro que é? Aqui está ele Filho de dona Salete O menino chinês Vocês viram o talento Que ele estava dando Na embreagem Vocês escutaram o barulhinho? Por que você parou? O pessoal quer ver isso aí Olha aqui moçada Escuta Escuta Vai lá Vai lá Vai lá Mostra o pessoal Olha aí Olha aí moçada Olha o capricho Dando aquele talento Olha o capricho Para montar aí Netão O que aconteceu? Netão O que aconteceu? Fundiu o motor Fundiu Fundiu Motor Super aquecimento E esse motor Foi condenado Vamos lá ver o motor? Vamos lá Ah Netão Ah Netão Que carro que é? HB20 É um HB20 Deixa eu ver A quilometre Que é isso É isso aí 70 mil quilômetros Moçada 71 144 Remoção e instalação Do cabeçote Só que virou Só que virou o motor 2016 Com 71 mil O que aconteceu Netão? Vamos lá Vamos mostrar para vocês Olha aqui o motor dele Olha aí Deu uma queimada na junta Bem aqui Nesse ponto aqui A junta O cabeçote queimou Estava jogando água fora Com vontade A gente mediu a compressão Antes estava boa a compressão Mas aí mandamos o carioca Vim aqui Ele deu um confere No cabeçote Está empenado aqui Bastante empenado Bem aqui A junta não estava nem vedando Aqui Vocês estão vendo? E aqui A junta não está nem vedando E o cabeçote Está fora de medida O cabeçote dele está aí Está muito baixo Está fora de medida Não tem mais medida Para fazer retífica Então Aqui vai precisar De um cabeçote Você vai colocar um cabeçote Num motor Olha Ele tinha um vazamentinho aqui Perto do filtro de óleo Então você vai colocar Um cabeçote novo Num bloco empenado Que ia ter que Desmontar esse motor Mandar retificar esse bloco Resumindo Motor Foi para o espaço Quem já ouviu falar Que esse motor aqui É descartável Pois é Está aí A prova Realmente descartável Beleza? Olha aqui o apresentador Eu vi um vídeo Que tinha Um negócio de luz Com o lavador Você viu? Que legal hein Olha aqui Novidade Mais uma Highlux Olha aí E tem que dar o like Fazendo suspensão Isso mesmo Tocando Coifa da Coifa da Caixa de direção Amortecedor Bucha de bandeja Olha aí Com 141 mil 141 mil 2018 A primeira O primeiro ano Com essa frente Aqui Que eu considero A mais bonita Dessa geração Olha aí Que beleza E o apresentador Mostrando aí Garantindo aí Show de bola É isso aí E aqui Highlux Cabine simples De trabalho Highlux Daquelas Que desbulha Tudo Que desbulha Tudo Quem está aqui? Ele mesmo Os mútuos Rolamento hein Mútuo A pancada Que levou Esse carro Olha onde que anda Jesus amado Olha aí Articulação Pode arrancar fora Me dá um bodoque E é só outra Tem Inapelavelmente Só outra Sem apelação Beleza moçada E aqui moçada Olha só Faz uma novidade Um francês Olha aí Francês Com vazamento de água Estamos esperando Dar uma esfriada Aqui Vamos colocar Nossa máquina Aqui Pra gente ver O vazamento Tem um vazamento De água ali Bem ali Tem coisa que vem Lá no fundo Lá no fundo Tudo rumo Lá naquela mangueira Olha lá Lá Vamos chegar Dar uma esfriada Aqui Pra gente conferir Esse arrefecimento Esse aqui é um C4 Isso aí C4 Beleza Então é isso aí moçada Passando um dia Passando um dia na águia Passando um dia na águia Passando um dia na águia Vamos acompanhar Chega aí Vamos acompanhar Essa raios preta E essa raios preta Vai começar a fazer serviço conosco Só um pouquinho Representador Aí pronto Chega aí Fica aí Essa raios preta Vai fazer serviço conosco Vamos ver se teremos um acompanhamento Dez de dez mil E vamos finalizar ali Vocês vão ver até o final A troca do motor Do HB20 Tranquilo Motor Aquele carro ali Chegou aqui Jogando água fora Deu super aquecimento E jogando água fora Mas jogando muito água Muito fora Jogando muito fora A água E aí quando a gente tirou O cabeçote fora Pra ver Descobrimos que já foi mexido Certo Deu um super aquecimento Em outra ocasião Tinha um problema No cavalete Da Da tampa Ele tem um cavalete ali na tampa Eu vou ver se eu consigo Se eu consigo mostrar pra vocês O velho Tava quebrado E a tampa não tava vedando direito Sendo jogando água fora E aí Deu problema no bloco O cabeçote tinha sido mexido Portanto só um motor novo Certo Aí se você vai colocando No orçamento Um bloco Cabeçote E tudo mais Fica muito mais caro Netão Quanto que foi esse motor aí Netão Esse motor foi Passando o dia na águia E olha o apresentador Passando o dia na águia Olha o milionário Dando uma pré Fazendo um pré alinhamento Que que é isso Como trocou As duas articulações A gente tenta aqui No No olhômetro mesmo Aqui Fazer o que Deixar ele o mais reto possível Para o alinhador Para o alinhador Não tem muita dificuldade Para fazer o alinhamento Lá entendeu A gente deixa O mais próximo possível Ah Netão Mas não olhou o metrô Não é moçada A gente vai levar Para alinhar agora A gente olha aqui E a gente tem as manhã E a gente tem as manhã De olhar no Temos as manhã De olhar Temos as posições Segredos de profissão Olha Amortecedor dianteiro Colocados os dois A pessoa quer trabalhar aqui Eu atrapalhando Olha A dupla Dupla MM Milionário e muso Dupla chocolatinho Do VDA Bebe Aí moçada Moçada não Guerreiros do VDA É guerreiros É guerreiros É isso aí Chocou só a dianteira Milionário Só Só as dianteiras As traseiras Tá zero Moçada Essa bucha traseira Aqui tá zero 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 Normalmente A que estoura mais É a dianteira E a dianteira Tava estourada Trocamos só a dianteira Porque tava tão boa Que Enfeto Não sei o que aconteceu As duas dianteiras Colocamos Murchas novas aí Show de bola Ah Netão Não pode Não sei o que Eu falei Não gente Pode Foi desmontada A bandeja fora Fazer uma avaliação Tá ok Vai dar alinhamento 100% Show Que chique show Aqui ó A caminhonete aqui ó Acabou de arrancar Os cubos Olha aí Arrancou um cubo Dois cubos Só tocar dois alimento Do cubo E aquela braça Que vocês viram Empenado ali Certo Ah uma coisa Que eu tava esquecendo Aqui ó Tratamento do dia S10 Olha aí Bardal Max S10 Tratamento de tecido Intensivo Para dia S10 Ó Já Se ligamos pra ele Fala Essa é do pessoal Você tem a sua Lá Essa é do pessoal Beleza Aí depois Você tem que conferir Lá O serviço Ficou bom Com sua lanterna Tá bom Você traz ela amanhã E confere Então ó Vamos colocar aqui Agora ó Isso Olha aqui ó Vai ser colocado No tanque também Na revisão agora Aqui ó Tratamento paradiso Sangue de águia Aqui ó Que trimbão ó Da Bardal Show de bola Show de bola Então é isso aí Então é isso aí Vamos agarrar Na orelha dela Amassada Ó Ó Meteram graxa Aqui no No Ó E a graxa Que o pessoal usa No fazer revisão É graxa verde Nossa que azul Só que não trocaram Os calços de molejo Ó A gente trocou Show Então é isso aí Show Vamos lá então Passando um dia Na águia Passando um dia Na águia Eu tava analisando Tem hora que esse celular Ele fica balançando sozinho A A O foco ali Ele fica balançando sozinho Não tô balançando Tá bem firme Tá seguro Tá firme Certo E ele fica balançando Eu limpei a lente Eu acho que pode ser Problema na lente Ele pode ser problema Na lente Vamos ver se é isso mesmo Vejam aqui O filho De Dona Salente Menino chinês Moçada Você vê pelo olhar dele Que ele sabe exatamente O que está fazendo Né Ele tem toda a capacidade Técnica Profissional E ele é agarrado Na orelha Ô China Qual que você prefere China Pra chamar os inscritos Do canal Moçada do BDA Guerreiros do BDA Picapeiros do BDA O que você acha? Chineses do BDA Então O que você acha? Hã? Não? Moçada Então é isso aí Ó Guerreiros do BDA Olha Meninos chinês Colocando o motor no lugar Então esse motor é novo? Não É um motor semi novo Foi comprado lá naquele lugar Que vocês conhecem Nosso amigo Q5 Bruno da Q5 Tirou de um carro de leilão A gente deu partida no motor antes Quem lembra aquele Corolla Tocando o motor? Mesma coisa A gente deu partida no motor antes Viu certinho Então tá aqui ó Menino chinês instalando o motor E uma diferença interessante Aqui a gente viu no bloco O parafuso Os dois parafusos de cima Da volta aqui Da capa seca Esse aqui é mais fino né Se não é mais grosso Mais fino né Por incrível que pareça Esses parafusos aqui ó É o mesmo bloco tudo Mas é mais fino Os dois de cima Que coisa hein Eu não sei se isso se refere Por ser câmbio automático Talvez O motor que saiu E esse aqui Ser um câmbio manual Mas enfim Ó Na hora que eu for comprar um carro Dá uma olhada nisso aqui ó Nessa terra aqui Indica que esse carro Andou muito estrada de chão Tá vendo? Essa terra acumulada aqui Então não compre um carro assim Não compre Tem muito carro para comprar Esse carro aqui tem o que? Um ano Nem isso Nem um ano que foi comprado Deu problema Foi para garantia Fizeram um serviço Depois descobrimos aí Que foi tudo mexido Então o carro que deu Esse problemão todo aí É preciso Você não comprar É tipo assim Se poupe Dessas dores de cabeça Entendeu? Se poupe Dessas dores de cabeça Show de bola? Então tá aqui ó Hiluxista tá em Tá em Em orçamento Essa aqui Vamos trocar a tampa de válvula Essa tampa de válvula superior aqui ó Já trocou a junta uma vez Então tá aqui ó Vazou novamente Então essa junta aqui Ela resseca em pena Então tem que trocar Chega um ponto Que não adianta mais ficar trocando junto Tem que trocar a peça Senão fica Essa Esse Esse problema aí Tudo bem que já tem uns 20, 30 mil quilômetros Que não trocou a junta Mas vazou novamente O certo é trocar Show de bola? Aquela Hilux que fez Amortecedores e bucha Onde tá pronta aqui ó 100% Netão Mas essas caminhões novas Moçada 140 mil quilômetros rodados Andando no Pará Entendeu? Suspensão Normal E aqui uma Hilux 2011 Fazendo freio traseiro Olha aí Ei moçada Você sabe quando eu vejo essa sujeira aqui Quem que eu penso né Quem é que eu penso Quando eu vejo essa sujeira aqui Você sabe né Então é isso aí moçada A campana tem que trocar também Olha só O que que tem aqui O que que tem aí Olha aí o tanto De terra Mas não suja tá Não se esqueça Não suja Então é isso aí Passando um dia na águia automecânica Vamos lá então Menino chinês A lenda Olha isso aqui moçada E ele já deu partida No HB20 Jesus Até eu fiquei impressionado agora Menino chinês Até eu tô impressionado com você Meu filho Olha aí Jesus China Duas palavras pra você Meu filho Parabéns E vou resumir com duas palavras Parabéns Filho de Dona Salete Como eu falei pra vocês Depois do vídeo Esse cavalete O que que deu problema Tava bem desgastado Tava vazando água aqui O cara Esse cavalete não Essa peça Esse aqui já é outro Cavalete O que tava no carro Que deu problema Tudo isso aí no motor Cavalete velho Tá perto de vocês Olha aí Motor chininho começou Rapaz Menos de Menos de Oito horas de trabalho Já tava o motor aqui Fixado E funcionando Este é o verdadeiro Menino chinês Mesmo Então vocês tão vendo E olha que interessante O motor por cima Tá lavado Certo? Olha só coisa O motor por cima Tá lavado Tava na garagem Esse carro E por baixo Vocês viram o torrão Que tava no câmbio Nem parece o mesmo câmbio Esse aqui Cinzinha Limpinho E embaixo Aquele torrão de terra Ou seja Nem por baixo Não tiveram O capricho de lavar Impressionante Então gente Esses indícios Essas evidências Que os carros nos transmitem Tenham muito cuidado De onde comprar um carro Beleza? Esse aqui Infelizmente Menos de um ano Problema de motor Olha o cavalete Que eu tô falando Esse aqui Perceba aqui A tampa Olha A tampa foi colocada nova Há uns dez dias atrás Duas semanas atrás E Vazou Ó Esse lado aqui Tá meu dedo Bem aqui nesse lado Tá vendo ali Que tá pretinho Certinho Então ali ainda tinha borda A borda de apoio Da borracha Aqui no diâmetro Restante Todo esse diâmetro Aqui Olha aí Tudo desgastado Tá vendo? Então A borracha nova A tampa nova Vedou por alguns dias Olha Até pra ver a vedação Aqui ó Bem aqui na tampa Você vê a vedação Ó Aqui Aonde apoiou Aquela borda ali Vedou No restante da tampa Ó No restante da tampa Ó Vamos lá Deixa eu pegar essa faquinha Aqui pra auxiliar Nós ó Daqui Daqui Até aqui Até aqui Teve vedação Nesse restante aqui ó Ó a água aí A sujeira Jogou água fora Por aqui Então o problema Talvez O problema de aquecimento Foi esse cabeçote Desgastado aqui ó Esse cabeçote não Essa conexão aqui ó Essa frange Do sistema Do sistema de De água ali Aí como comprou o motor Eu já falei Manda vir junto A flange junto aí A tampa Tudo junto ó Então tá montado aí Cadê ele? Mininho chinês Dá partida pra mim Ali mininho chinês Dá partida Acelera pra mim ali Vamos escutar a melodia I'm huge I'm huge I'm huge I'm huge I'm huge Oh o mininho chinês Chegou mostrado Aí ele mesmo Vamos escutar a melodia Então vamos Vamos escutar essa melodia aqui Vai lá mininho chinês Vamos escutar É Motor mil Três cilindros Não é uma melodia Vamos falar a verdade Não é uma melodia É um Um chiado É um chiado isso aí Olha aqui Passando de na águia Um palio Só que vocês não gostam De carro de gasolina Quem será o mecânico? Quem? Quem? Ele mesmo O muso Trocando tanque hein muso Trocando tanque É mais barato trocar o tanque Do que fazer serviço do tanque né É mais barato É moçada O tanque parece que é Quanto que é? 250 reais isso aqui? Eu acho que é por aí E aí para arrumar o tanque O cara cobrou 300 para vaporizar E não sei o que Então troca o tanque moçada Esses carros Popular aí Cuidado com o serviço dele Troca o tanque Para soldar Vaporizar Arrumar Ficou mais caro do que trocar Beleza? E aqui na Hilux cinza De hoje Não é a Hilux Incrivelmente cinza né Essa aqui é a Hilux cinza Olha o vazamento Olha a A grandeza deste vazamento Olha o tamanho deste vazamento E a gente colocou um retentor original No retentor não está vazando Está vendo? O retentor só vaza no lábio interno dele Certo? Olha lá Pode ver que está todo seco O lábio interno do retentor do comando O que ele tem de mancha de óleo É que veio da tampa Que é a oriunda da tampa Então como eu falei para vocês Essa tampa já foi trocada A uns 20 mil quilômetros atrás Já trocou essa junta Quando é esse problema aí Vamos trocar essa tampa Vou tirar fora Mas tenho certeza que a tampa está empenada Ou com algum trinco Vou tirar e vou mostrar para vocês Isso é Moçada digamos Não era para ser assim Mas é normal A Hilux Dá uma certa quilometragemada Essa tampa aí Empena Dá trinco A junta não assenta direito Enfim Desses transtornos de vazamento aí Show de bola? Então é isso aí Mais um vídeo que vocês gostam tanto Passando um dia na águia Olha aqui Mais uma Toyota Hilux Não adianta o Dimas reclamar não Não adianta não Olha aí Toyota Hilux Fazendo freio né Disco e pastilha Olha o apresentador aqui Fazendo disco, pastilha E articulação Eu acho que essa caminhonete Eu acho que essa caminhonete aqui Percebam bastante Percebam Como a gente troca bastante Articulação Disco e pastilha Se bem que a caminhonete Quando é automática Disco e pastilha Come mesmo Vai desgastar muito De forma abrupta mesmo Não é só Hilux não Todas Todas vão desgastar Entendeu então Olha o apresentador Apresentador e perito Mas eu estou achando aqui A articulação desse lado também Trocando A gente trocou essa peça Tem que alinhar tá Tem que alinhar Disco E pastilha Show de bola Não é mesmo E claro A gente sabe Que essa caminhonete aqui Ela tem histórico De vibração no freio Mas tem que tá bem menos Mas é isso aí O freio desse lado Olha o disco Chegou no ferro Olha aí Guerreiros do BDA Olha aí Guerreiros do BDA Olha como desgastou Olha o apresentador Entendeu Você gostou de Guerreiros do BDA? Sim O apresentador gostou de Guerreiros Então é isso aí Hilux Incrivelmente cinza Passando um dia na águia Estou mostrando aqui uma Hilux Ah vocês viram o vazamento dela né Lavando o motor e tudo Então agora aqui ó Depois que lava o motor Olha como é que fica Ah Neto Mas tá sujo Isso aqui é uma lavagem técnica Pra gente fazer o serviço Tá Agora essa lavagem de deteio aqui Tem que levar no cara Porque isso aqui Praticamente Tá numa fazenda Dando assistência Não vai limpar assim Isso aqui tá encardido Beleza? Tá encardido Muito bem Então aqui tá prosseguindo o serviço Desta Hilux Incrivelmente cinza E aqui com vocês O Esta peça Não é tão Mas tá falando de Hilux Mostrando uma peça Hyundai Olha aí Hyundai Genuine Parties Sabe que é essa peça aqui moçada? Vocês viram aí Que tinha nesse vídeo Passando de nave Tinha um HB20 Trocando o motor Certo? Então Já trocou o motor dele E ele também foi Ele já foi entregue Eu tava Ocupado fazendo outras coisas E o carro já foi entregue Mas aí quando a gente foi andar com o carro Tava acendendo a luz do ABS A gente passou O aparelho E deu o sensor da roda O sensor de roda Que é esse número aí 52 751 1 G10 1 FFF Hyundai Genuine Parties Made in Coreia Certo? Muito bem A gente tava ligando as auto peças Ninguém tinha Aí eu falei Liga na Conselho Conselho E ver se tem Muito bem Ligamos lá Esse aqui é o sensor Este é o sensor Tá vendo? Essa é a peça Trocou Apagou a luz Funcionou O ABS voltou a funcionar Sabe quanto que é essa peça aqui? Sabe quanto que é essa peça? Quase cai de costa Quando eu vi o preço dessa peça aqui Como é que pode um preço desse, hein? Como é que pode se expressar, hein, moça? Como é que pode, guerreiros? Como pode? Quanto você acha que é? Vai lá Cinco segundos Pra você escrever quanto que é aí Se você falou mais de cem reais Você errou, tá? Setenta reais Essa peça aqui Eu achei barato demais Falei, você tá vendo? Por isso que a gente tem que ver o preço das coisas Concessionárias Setenta reais Original E tinha Os paralelos De marca boa, né? Marca boa não Nem sei que marca era Não tinha Tem que pedir Não vou nem falar que era marca boa Porque eu nem sei a marca Beleza? E olha o que nós temos aqui Pajeiro Full Vamos passar aqui Pela sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Sala de justiça hoje Não tem ninguém A sala de justiça Ela é assim, ó O pessoal tava usando ali Ficou no ferramental Lixadeira Enfim Sala de justiça Toda oficina tem a sala de justiça Mas a galera não mostra Tem medo de cair a honra Sei lá Pessoal que não tem segurança de si mesmo Entendeu? Aí faz essas coisas Pajeiro Full Com o Krivo O motor 3.2 4M41U De 200 cavalos O motor que tem O mais bestial E mais bonito Dentre as camionetes É este aqui Fazendo troca de correias externas Olha aqui Cadê essa correia? Menino chinês Olha aqui, maçada Não, olha aqui não Olha lá As polias ali fora, certo? Ô China O que você tá com essa correia, cara? Tá novinha, China Pô, o que é isso, China? Olha, maçada Como que tá boa essa correia? Olha aí Zerada Olha só Como que tá boa Olha que beleza Nem emendou Não tava nem emendando Olha aí O cliente falou assim Ah, meu carro de manhã Tá dando um barulho de correia Será que é só esticar? Falei, olha Tem que fazer uma avaliação Do carro do senhor primeiro Tem que fazer uma avaliação Das correias Olha aí Originar essa correia, viu? Ó, Mitsuboshi Essa correia é original Olha, ó 134 134 O 0A033 Esse número é o número de Mitsubishi, né? O número de Mitsubishi começa com M MD, M, E, M, P Não, não é número de Mitsubishi, não Esse aí É o número da correia mesmo Mas, enfim Tá aqui a correia Aqui a outra correia também Mostrado em detalhe, tá? Guerreiros Guerreiros! Ó, Mitsuboshi denso Que interessante Quem comprou quem aí, hein? A Mitsuboshi comprou a denso A denso comprou a Mitsuboshi E tem um número aqui Toyota Não tô dizendo que seja Toyota Mas aqui, ó Ó, 90 800 861 09 100 É um É um diagrama de números É uma formatação de números Usado pela Toyota, né? Que eu já expliquei pra vocês Que a Toyota Os esses O número de peças Toyota São dois Dois conjuntos De cinco algarismos Muito bem Também, ó Essa aqui não tá tão ruim Como aquelas Mas, ó Já tava começando a trincar Olha aí Correias externas Então é preciso Fazer a troca Com peças originais Não esqueçam Esse carro não aceita Esse motor 3.2 Não aceita Nenhuma correia Que não seja original Aí que tá o X da questão Agora a gente precisando Fornecer correias originais Pra ela E aqui, ó Já que estamos passando Dia na Águia Olha que temos aqui Hilux Flex E é de inscrito aqui De Sinop Hilux Flex 4x2 E fez Tá fazendo não Fez já Já tá pronto A troca da junta Da tampa de válvulas Eu não mostrei pra vocês Nem, gente Que coisa Colocamos o Bardal B12 Premium Nela Ó Bardal B12 Premium Foi colocado O pessoal perguntou Né, então Posso colocar B12 Mais condicionador de metais Coloque então O Premium Que ele já é O B12 Com condicionador de metais Ó Foi feita A junta de válvulas A junta da tampa de válvulas Tá vendo que a junta Tá limpinha Pretinha E a correia motriz Também foi trocada Essa correia aqui, ó As mesmas correias Que estão ruins ali Na Pajero Essa correia aqui Só que na Pajero São três correias Aqui na Toyota É só uma correia Pk Essa correia mais larga Beleza Então é isso aí E aqui Por enquanto Ainda tá Esperando algumas peças Chegarem aqui Na branquinha Pra gente ver Essa aqui Fiz uma revisão brutal Esses dias Não sei se você lembra Trocou o esterilizador Tudo Então Você já viu Que já deu uma pancada Aí como é que tá O negócio Você viu Que já tá até empenado O bracinho Ah, o cubo Já tá com arrolamento Novo no cubo Arrolamento novo Coloquei pro cliente Pfi nosso Que a gente tá usando Aí Nossa marca Beleza Então é isso aí Moçada Passando um dia Na águia Com o menino Chinês Agarrado na orelha Aqui da Mitsubishi É troca de óleo E filtro Mas as correias É chinesso Beleza Então menino chinês Você tá um serviço Zimbão Beleza Pajero Full Que eu julguei Em princípio Eu tava ali Não tinha visto a OS Ainda Achei que era só Serviço localizado De troca de correias Mas não É uma boa revisão É uma boa revisão Boa revisão Trocar o cubo Traseiro Dessa roda Pastilha Das quatro rodas Óleo Fido E correias Muito bom né Então ó Esse cubo Traseiro aqui Será trocado Olha que suspensão Exatamente É cliente É cliente Já trocou O amortecedor Aqui ó Caiaba Vamos remover O cubo fora Vocês já sabem A gente usa O PFI Deixa eu passar Por baixo Aqui ó Ladão Vai mexer em cubo Quem será o mecânico Que está atrás Do pilar Quem será o mecânico Você conhece ali Pelaquele Umbrinho ali Quem Quem Ele mesmo O muso Ô muso Tudo beleza meu filho Tudo bem Você está agarrado Na orelha aí Agarrado na orelha Olha as pastilhas Está mandando ferro Hein meu filho Ferro Olha aí Está até meio Vidrado Rachando aqui Tá bom Pega um cubo Aqui Bota o carrinho Aqui Deixa eu mostrar Para vocês O cubo Que vai trocar Ali moçada Está aqui na frente O cubo Aqui já Moçada não Guerreiros Do BDA Eu vou mudar Para guerreiros Mas está difícil Ó O vici já tinha tirado A parte de cima E olha isso aqui Guerreiros Olha isso aqui Pode colocar Pode deixar No lado Olha aqui Olha que peça Top Vem completa Moçada Com cubo Com rolamento Com tudo Parafuso de roda Novo Olha isso aí E mais Moçada E mais O mais importante Essa peça PFI Ela tem alta Precisão De medidas A gente já pegou Cubo aqui Que não entra direito Ou fica afogado Ou fica frouxo Né missinha Ou não passa Parafuso Esse xingling Esse aqui não É original Né Perfeito Moçada Então está aqui Olha que peça Você olha para a peça E você vê que ela é boa Olha isso aqui Olha aí Rolamento PFI Beleza Perfect fit Industries Americana Moçada Peça americana Vamos colocar Então Cubo traseiro Pastilha Correias Protocolo Ai aqui No reservatório No Alonjamento Do filtro de ar Olha lá Já está lavado Filtro velho No chão Tudo colocado novo Chegou as correias Originais Olha aí Chegou as correias Originais Mitsuboshi Como vocês viram Olha lá Mitsuboshi 13 4A 023 As correias Originais Já chegaram Estão aqui Então está aí Moçada Guerreiros Então está aí Guerreiros Pajero Fu Compondo Os serviços De passão De um dia Na águia O menino Chinês Parecendo De flash Já trocou O cubo Aqui Percebam Cubo novo Trava Parafusos Novos Está vendo Aqui aquela face Nova Aqui o cubo Velho Aí Ele tira Tudo Já estava Com o parafuso Quebrado Então o cliente Já ganhou O parafuso Novo Aí Já resolveu O problema Dele Já Sem precisar Trocar O parafuso Beleza Então Esse é Pajerão Sw4 Acabou De trocar O filtro De cabine Filtro De cabine Filtro De cabine Dela Olha Novinha Eita Máquina Novinha Não Seminova Mais linda Cinza A calçada Está acabando Não está pronto Ainda Não está pronto Vai ficar Nota 10 Vai ficar Nota 10 Chegando O lapisinho Aí Para aumentar E ali A do Bastir Está ali Show de bola Passando Um dia Na águia Olha Que legal Nossa Que sonho A caminete Parando Na calçada Bonitinha Nada Aquela Terrona Que tinha Antigamente Glória A Deus Glória A Deus Aí A pessoa Pergunta Dele E ele Aí Macho Man Fast Tag Três Semanas Depois Mais um Passando Dia Na águia Isso Aí Olha Que interessante O vídeo Começou Com esta Hilux Preta Certo Sombramente Preta Fez uma Revisão Light E eu mostrei Para vocês A máquina De step Que tem Segredo Nesse Período Eu viajei Então Vocês vão Ver Que alguns Vídeos Alguns Serviços Que estavam Nesse Vídeo Por exemplo Da Hilux Incrivelmente Cinza Do HB20 Trocou Motor Houve a Entrega Para o Cliente Mas Eu não Gravei O término Do serviço Porque eu Estava Viajando Mas Olha Que legal A Caminete Preta Veio Trocar O Segredo Do Step E Aí Deu Certinho Os dias Que eu Passei Fora Foi Tempo Chegar A Peça Vamos Lá Ver Vamos Lá Conhecer Como É Que Vem Essa Peça Do Segredo Da Máquina De Step Então Vamos Está Aqui A Máquina De Step Dela É Essa Máquina De Step E Essa É A Chave Segredo Da Máquina De Step E Aqui Está O Aftermarket A Peça De Reposição Da Toyota Acessório Genuíno Kit Antifurto Olha Aí É Um Acessório Genuíno Vem A Chave Ó Cada Kit Possui Um Segredo Envio De Chave Reserva Em Caso De Perda Olha Que Interessante Comprou O kit Completinho Tem Um Manual E Aqui Ó Spire Wheel Lock Toyota Genuíde Parts Made In Brasil Olha Que Muito Bem Deixa Eu Abrir Aqui Cadê O Flash Neg Abre Aqui Bem Flash Neg Por favor Flash Neg Moçada O Menino Ele Ele Não Passou Dez Vezes Da Filha Do Capricho Ele É A Própria Filha Do Capricho Ele Tá Lá Na Frente Ele Passa A Mão Nos Outro Para Dar Capricho Né Flash Neg Que Menino De Ouro Moçada Não Troco Nem Por Cinco Milhão De Tonelada De Gouro Flash Neg Gostou Agora Tem Outra Coisa Não Faz Não Conta Fala Meninos Olha É O Netão Aí Sim Né Melhor Oficina De Sinop Palavra Do Cliente Aqui Tozinho Do Dono Da Que Manete Cliente De Doze Anos Já Desde Lá Na Frente Pediu Tocou É Sucesso Olha Então Ó Que Que Vem Isso Aqui Novo É Isso Aqui Acho Que É Só Proteção Né Ó O Kit Completa É Isso Aqui Ó Vamos Agora Fazer Desmontar Ali E Colocar Lá Beleza Vamos Desmontar Tudo Aqui Vem Até Um Adesivo Aqui Ó Com Número Código Do Antifurto Para Step Tem Um Código Do Antifurto Aqui Mas Enfim Deixa o flash Tem que ter Um manual De instrução Ali Então Deixa ele Instalar Isso Ocasionou Porque Às vezes Você vai Por o pneu Da camanete Você vai Num borracheiro Ele tem Aquelas Maquininhas De soltar O pneu A ar Né Eles vão Coloca Aqui Atrás E quer Baixar E erguer O step Naquela Maquininha E o que Que Aconteceu Espanou Lá Dentro Que É Na peça Que Estragou Então Quem For Para Todos Bom Demais Você viu O Tozinho Falou Aí Borracheiro Com a Máquina De ar Soltou Ali Com a Máquina De ar Ele apertou O step Correndo Para subir Rápido Nisso Estragou O segredo Olha o flash Né Lendo Manual Para fazer A montagem Correta Ali Beleza Então É isso Guerreiros Do BDA Olha Só O segredo Montado Novo Segredo Novo Máquina Desmontada Lavada Tá vendo Que eu mostrei Para vocês No começo Do vídeo Utando O chassi Da Iceberg Como exemplo O sistema O jeitão Da madeira Continua o mesmo Tá vendo Vou mostrar Por cima Aqui agora Como é Que é preso Olha lá Olha lá Tá vendo Os parafusos Os parafusos Que seguram A máquina De steps Certo Olha Presa Nessa Travessa Traseira Aqui Essa corrente Aqui Essa corrente Que o cabo Do microfone Prendeu Pega na roda Segura Na roda E o pneu Fica preso Aqui embaixo Beleza Olha aí 100% Olha aqui Olha o que eu preciso Fazer Para gravar As melhores Imagens Para vocês Aí do BDA 4x4 Olha aí Falei Falei Dá licença De fazer um vídeo Agora Olha a tampa Traseira Você já viu O ângulo Dessa tampa Deste ângulo Debaixo Assim Para choque Embaixo Show de bola O estribo É isso aí Aqui em cima A peça A chavinha Do segredo Aqui Não sei se essa É a nova Ou se é a velha Acho que é a nova Já Beleza Guerreiros Do BDA Beleza Guerreiros Do BDA Então vamos finalizar Colocando o pneu No lugar Bora lá Gostou desse ângulo Deitadão Aqui Esticado Olha a folga Olha aí O Fresh Neg Dando aquele Talento Ali na máquina Dando Confere Nela Aqui Vamos Olha lá Está vendo o varão Aí Olha aí O segredo Certo Vem essa chavinha Aí Essa primeira parte Cromada Mais clara E aqui Essa parte Mais escurecida Daqui Para trás É o É a ferramenta Para subir E baixar O step Beleza Dando mais Dando mais Um repassado Ali Na baba De águia Seu Flash Neg Também Está aqui Deitado Vamos ver Vamos ver Vamos ver O Fast Neg Olha o Fast Neg Só pergunta Do Macho Man É ele Vamos iluminar Vamos ajudar Com o flash Da câmera Olha lá Como é que sobe E desce A corrente Até essa chapinha Aqui Essa quadradinha Veio nova Está vendo Essa chapinha Quadradinha Para dar um apoio Na corrente Até isso Veio novo Beleza Se o Flash Neg Está deitado Ali no carrinho Significa Que eu estou No chão Significa Que eu estou No chão Viu a minha rapidez Minha agilidade Guerreiros Do BDA Olha que coisa Interessante Eu vim Atender Essa Nissan Aqui Falar com o cliente Sobre ela Enfim Vamos ver Se vai dar Serviço Se vai dar Negócio E nisso Que eu estou Atendendo Este cliente A Hilux Preta Ficou pronta E o cliente Teve que Ir para a estrada Trabalhar Beleza Então vamos Encerrar Esse vídeo Passando o dia Na águia Com esta Camionete Esta Nissan Nissan E mostrando a calçada Como é que ficou É isso Olha lá Gostaram Da calçada Olha como é que Ficou A calçada Deixa eu ir lá na rua Mostrar pra vocês Eu estava Olhando as fotos Gente Da oficina Olhando as fotos Da oficina Com A rua de chão Impressionante Olha aí Que beleza Olha a calçada Nota 10 Nota 10 Olha aí O Pei Renanador Você trocou bom De combustível Revisão light Algumas coisas Mas vocês não gostam De carga gasolina Então é isso aí Muito bem Deixa eu ver Onde que eu vou terminar Vou terminar aqui Na frente Esse número aqui Está escrito spray Eu que escrevi aqui Não tinha o número Na parede E o pessoal Não estava entregando As coisas aqui Eu falei Pera aí Deixa eu escrever aqui Pronto Escrevi aí 110 Beleza Então é isso aí Está tendo uma ventania Será que não vai ficar ruim O áudio Mas de qualquer forma E dessa maneira Nós passamos mais um dia Aqui na águia Mecânica 4x4 Nós temos os vídeos Temáticos de cada serviço E Geralmente Uma vez por mês Um vídeo Dando esse apanhado Em todos os serviços Combinado Gostou do serviço aí Ou melhor Gostou desse vídeo Não do serviço né Não do serviço em si Do vídeo como um todo Então Dá like no vídeo Está ventando Está ventando Vai dar problema No áudio Está ventando Vai dar problema no áudio Deixa eu vir para cá Beleza Gostou Agora vai Ó Veja a diferença Está ventando bastante ali Gostou desse vídeo aí Dando esse apanhado geral Nos serviços Então Do mundo 4x4 Da mecânica De tudo Que você precisa saber Sobre carro Não perca mais tempo Se inscreve nesse canal aí Se inscreve E dá o like A gente está precisando De like gente Está tendo visualização Mas não está tendo like Preciso de like Dá o like aí Para o que está fazendo E dá o like Para o vídeo E dá um like Beleza Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraçou Tchau 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 Tchau